Oi! Cheguei! Então, gente, hoje trouxe mamãe aqui. Como você já apareceu nesse canal? Não me lembro. Eu acho que mamãe nunca apareceu nesse canal. Essa é a primeira vez no canal? Eu acho que eu fui convidada. Então agora eu fui convidada, aceitei. E estamos aqui. Obrigada por aceitar meu convite, querida. Obrigada, eu fico muito feliz. Hoje resolvemos, botei uma enquete lá no meu Instagram e resolvemos que vamos fazer um vídeo reagindo ao primeiro vídeo do meu canal. Pronto pra isso? Por que não? Ela vai ter que botar o óculos dela, o Jed, o Jed na moda, incrível. Mas tudo bem, coisa boa, coisa leve. É de qualquer coisa também. Não sei o que não vai conseguir ver nada, meu amor. Vamos ver o meu primeiro vídeo do canal, o que rolou, o que aconteceu e... Obrigada pelo efeito sonoro. Vamos lá. Então, primeiramente vocês deem um like e depois compartilha e comenta. Se inscrever no canal não precisa. Ah, se inscrever também, gente. Escreve aí, porque sabe como é que é, né? Então vamos lá. Primeiro vídeo do canal, vamos ver quando foi. Cinco anos atrás. Primeiramente o vídeo começa com essa... Esse deixa falar que eu fiz no pente, achando que tava arrasando. Tri, tu, Ana. Oi. Estou há algum tempo tentando começar o vídeo, mas eu estou aqui nesta indecisão. Como falar oi? Porque, vamos lá. No YouTube temos o quê? Oi, oi, gente. Kéfer. Gente, primeiro, Kéfer não tem nem mais canal. Ela acabou com o canal dela. Primeiro comentário dessa questão. A minha cara tá inchada, eu tô parecendo um esquilo prêmio, porque no dia anterior eu tinha chorado louca, louca, loucamente, porque eu não sabia se eu gravava, se eu não gravava, se eu fazia, se eu não fazia o vídeo. Essa aqui falou... A irmã, mãe, falou o quê? Pra fazer. Vai lá e faz, porque vão falar de qualquer jeito. Então, deixa falar. E por isso que o nome do canal é Deixa Falar. Ficamos pensando qual seria o nome do canal e achamos que Deixa Falar seria um nome bom, porque as pessoas iriam falar de qualquer jeito logo. Deixa Falar. Isso, e continuam falando. É. Até agora... Pode falar. Deixa Falar. Oi, 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 chucos da Fábio. E aí, galera? Aqui é o Gusto. No meu... Caraca, eu vi o canal do Gusto, meu irmão. E a gente fala como oi? Não fala. Porque já tem todo tipo de oi. Esse vai ser meu oi agora. Oi, oi, oi. Você confia na casa. Você fala oi, oi, oi. Aí tá confiando a Fabiana. Você fala... E aí, galera? Tá confiando o Gusto. A gente fala o quê? Fala... Olá, colegas do YouTube. Não, já deve ter. Então a gente fala o quê? Na... Fala. E aí, Giga, pode falar. E o que foi essa transição? Eu sou. Vamos começar assim, então. Oi! Cheguei! Ai, foi aí que nasceu. Oi, cheguei! Tá, vamos lá. Cara, olha a cor do meu cabelo. Meu canal é esse. Uau, essas crianças gritando. Até aqui. Fiz esse vídeo porque... Estou fazendo esse canal porque... Eu vou dar um breve resumo de como eu era. Se alguém chegasse pra mim e falasse... Pô, mano! Seu cadastro tá desamarrado. Eu ficava tipo... Calma aí, cara. Não faz assim comigo, não. Calma aí, cara. Calma aí, rosa. Eu lembro se as falas... Eu ligava muito pro que as pessoas falavam. Não, e eu acho muito louco que hoje em dia eu falo muito sobre não deixar as pessoas... Por assim, não ligar pra que as pessoas... Mas pra mim não parecia que você ligava. Ué, nessa época que eu me cortava, você não sabia, né, mamãe? É, nesse momento aí... Não, mas depois a gente ficou trabalhando. É, porque você achou meu diário e descobriu a minha vida inteira. Mamãe investigou. Então, realmente, eu sempre fui uma boa atriz, entendeu? Então ninguém sabia. Se eu queria esconder um bagulho, eu escondia muito bem. E escondia isso boamente. Só peguei assim, olhei a bebe... É, só assim que você descobriu. Se você não pegasse meu diário, você não queria saber? Não, cara. Tô pouco. Muito pouco, mas batia muito forte, hein, gente? Batia muito e não tinha parado de bater, né? Nessa época batia muito forte, continuava batendo. Eu chorava ainda, cortava ainda. Mas tudo bem, a gente falava como se já tivesse passado que a gente tem que declarar, né? A gente tem que jogar com o universo que passou pra poder passar. É isso. E passou, hoje em dia passou. Só temos cicatrizes. Passado. Então vamos botar o óculos pro vídeo. Tem um vídeo até agora, tipo assim, feito até feliz, mas... Com a cabeça cortada, tem marca abaixo do que é pra cima. Tá olhando. Aquelas coisinhas escritas lá no... Porque pro mundo, assim, pro mundo ver, era meio... Ah, não, cara, calma aí. Não vamos assim, não. As pessoas falavam... Eu cortando, eu cortando o vídeo. Os cortes são péssimos. E a unha preta? Não, a unha... A falta... Agora eu tô com a mesma unha daquela época, né? É, só tá parecendo. E esse boné dos mix? Nossa, irmã! Faz, posta aí pras pessoas, bandas, todos os... Quem fala assim, gente? Essa pessoa... Não, não. Melhor não, deixa pra mim. Aí eu pensei comigo mesma. Constando aqui na minha lista... O que eu fazia isso? O que é que pode comigo? Vamos matar? Sim. Vamos zoar? Sim. Era só isso que começava na minha lista. Por que não? Resultado, eu pensei. Vamos zoar daquele jeito. Por que a minha cabeça tá cortada? A um gulaço. Tadinha, né? Eu tava muito perto. Sem luz nenhuma. Vindo a luz aqui. A luz do canto vindo aqui. O que é que tu usava pra... Nada, eu não usava luz. Era o telefone e Jesus segurando. Era uma bíblia também de segurar o telefone. Não tinha não, amor. Não tinha aquele abajurzinho. O abajurzinho? Tem que dar de abajur? Não, não. Não tem abajur nada. É isso que eu quero fazer? Bom, bora, né? E aí, enfim, estamos aqui, né? Olha essa blusa, essa blusa da... Hoje em dia... Eu amava essa blusa, gente. Eu comprei várias cores, porque essa blusa era a minha favorita. É, eu me vestia. E aí, depois que ela parou de me vestir, eu comecei a me vestir que nem uma gangster. O nome do canal é Deixa Falar por vários motivos. Mas pra mim, os dois principais são... Eu tô fazendo o canal, eu tô falando. Enfim, os dois principais motivos são... Um, eu vou poder falar de qualquer coisa. Então, tipo, Deixa Falar é, tipo, Deixa Falar de qualquer coisa. Deixa Falar. Obrigada, querida. Obrigada, amor. Obrigada. Mas sabe o que eu acho legal? É que naquela época eu não fazia ideia que eu ia contar sobre histórias bizarras, sobre teoria da conspiração. Assim, eu amava isso. Eu sempre amei teoria. Sim, você sempre procurou ler, ver essas coisas. Mas eu nunca pensei que o meu canal ia ser sobre gente morta, né, menina? Até porque eu senti medo. O que é? Medo. Mas aí não é de teoria. É, rainha. Aí é das histórias mesmo que eu conto, né? É de terror. Mas nessa época você não contava, não tinha. Não é sempre de continue tendo, não. Continua não, eu só tô falando. É, tipo, deixa as pessoas falarem, sabe? E aí, agora, tô nem aí, as pessoas falam e deixa as pessoas falarem. Porque se você for parar pra pensar, a quantidade de pessoas que vai falar bem das coisas que você faz é muito menor da quantidade de pessoas que vão falar mal. Sempre vai ter alguém pra falar mal. E aí, nessa idade, meninas, eu tava falando o quê? Verdade. Gente pra falar mal vai ter muito mais do que gente pra falar bem. E ainda, as pessoas que tão falando mal são fãs incubadas na maioria das vezes. Porque a quantidade de gente que falou mal de mim nessa época que hoje em dia quer, tipo, virar minha amiguinha, quer falar comigo, quer andar comigo. Fala, Fê, que saudade. Saudade de quem, minha rainha? A pessoa pode não te conhecer, mas se ela resolver que ela não... Você deu essa linguada, quando... Você fazia muito rio, se você... Você lembra? Você tem cabelo feio, que, sei lá, alguma coisa em você não agrade ela, ela vai falar mal de você. Ela vai gastar o tempo da vida dela pra falar mal de você. O mundo tá perdido, mano. O mundo tá perdido, mano. Eu disse isso em 2015. Eu mal sabia o 2020 que estava para vir. Se eu soubesse como 2020 seria, queridos. O mundo tá perdido, mano. Eu tô com uma assuntos de hoje. Eu tô com uma assuntos de agora. Hum? Eu faço um estranho fazer isso agora, mas tipo... Se inscreva no meu canal. Eu vou deixar aqui. Dá um joinha aqui. Que fofo, joinha? Tá. Se inscreva aqui no canal, curte aqui comigo, as minhas redes sociais, mostraram aqui embaixo. Isso, né? Caraca! Eu vou deixar aqui. Não, amor. O meu Instagram era LULU. Eu não te tiro isso. É porque era... O meu Instagram era Fefelulu, só que eu não gostava muito porque as pessoas na escola me zoavam. E aí eu tirei o Fefelulu e botei LULULULULULULULULULULULULULULULULULU. O que é que eu achou engraçado? Eu vou deixar aqui uma parte de alguns vídeos que eu já fiz e não postei. E riam da minha cara. É isso aí. Riam da minha cara. Anão, eu só. Aparelho. Eu tava de aparelho, que legal. Você tem demência. Essas foram algumas partes de alguns vídeos que eu fiz e eu não postei. graças ao bom Jesus porque deu pra perceber que tinha um bingurinho de demência ali, mas estamos aí, né? Então é isso, gente. Beijo, fui! Aí que começou o fui também. O beijo foi, ficou. Mas enfim, gente, o Fernanda sempre teve a questão da sensatez, eu acho que sempre enrolou a questão do... Não foi nem bosta, né? Só era meio esquisito. Meio um esquilinho preen. Não, você era uma criança normal que falava as coisas que veio na sua cabeça e deixa falar. Graças a Deus. Graças a Deus eu falava coisas sensatas e não muito sensatas. Você vê o que você falou anos atrás da hora super atual. Eu continuo falando sobre. Coisa boa, né? Achei uma coisa legal. Achei um react maneiro. Achei uma coisa bem atual. Fernanda além do tempo. Fernanda meio Vila-Logo, sabe? Sempre a frente do seu tempo. Bochecha bonita, caralho. Que isso aqui? Pra que bochechectomia quando a bicha nasce assim, menina? Coisa boa, né? Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreve aqui nas redes sociais da pessoa. Se inscreve nas redes sociais, gente. Ainda não? É, seguir. Se inscreve no canal. Se segue. É isso, gente. Se inscreve no canal de Fefe. Deixa eu falar. Vai lá no Instagram. Segue também. No TikTok pode falar. Pode. Pode falar TikTok. Não tem problema. É Fefe nos dois, tá, gente? Olha pra câmera. A câmera tá... É isso, gente. Peço de me gostar. Se quiserem mais essa gata aqui, me avisem. Aqui nos comentários. Um beijo. Fim é com Deus. Fui.